salve salve galera raiz game na área trazendo mais um vídeo aí pra vocês como eu tinha comentado nas duas últimas lives que a gente fez aí né eu fiquei de gravar um vídeo sobre os modos da equipe rc né galera os caminhões os rebotes aí porque eu faço muitas lives no mapa né eu tenho muitos dos modos dele na verdade tem todos os modos da galera da rc e os rebotes os caminhões e tal e o que acontece é quando eu faço alguma postagem algum grupo ou até mesmo quando a gente está em live sempre aparece alguém perguntando sobre o uso desses modos em outros mapas né sobre o uso dos rebotes e dos caminhões hoje se você vir no site da equipe rc que esse site que eu tô mostrando aqui agora que vai estar na descrição dela do vídeo e também melhor dizendo você vai encontrar aí é esses dois caminhões aí para compra né que é o volvo fm ea 16 34 barra 16 32 né que você compra ea 32 a 34 vem a 32 e o volvo fm é esses dois caminhões galera funcionam em qualquer mapa tá de claro se o mapa tiver a concessionária da da volvo se tiver a concessionária da mercedes a funcionar eles vão estar disponíveis tanto na loja né você pode visitar a concessionária da volvo ou da mercedes ou então naquela nova modalidade que veio aí na versão 1.36 se não tô enganado né que aquela opção da concessionária de mods né que você acessa lá e tal mod lá para você poder configurar tá ok além dos caminhões eles têm também os rebotes né eles têm também eles têm aqui o furgão né o randon que tem a variação também de bitrem tenho 30 metros né que vocês estão vendo aí ó tá ok tem as skins tem as templates e tal vocês podem estar montando as skins aí para vocês esse é o furgão aqui tem as variações dele né o chassis é a caixa da carga tem várias informações aqui o site deles é bem completinho né então tem essa variação voltando aqui tem o refrigerado randon também né basicamente ali a mesma variação né de de modelos porém é vai ser o refrigerado né lógico então aqui você tem aqui também ó é a variação dele aí né as skins e tal aparecem no tráfego né galera bem lembrado aparece no tráfego funciona em qualquer mapa é mercado de trabalho mercado de frete reboque próprio eu vou mostrar dentro do jogo daqui a pouco nesse mesmo vídeo aí é além desses aqui também tem a florestal né que é outro reboque da equipe rc que também funciona em qualquer mapa esse vídeo é para isso para mostrar que funciona né porque aí fica um vídeo fica uma coisa única aí eu vou manter esse vídeo na descrição das lives de outros vídeos que eu postar para ficar bem explicado aí para galera e tá mostrando aí as variações aí do reboque florestal né e aqui abaixo também tem mais informações aqui né sobre os eixos e tal e o mapa né o mapa você já conhece o mapa rc tá aqui mas o foco hoje não é o mapa mas quem quiser conhecer o trampo da galera relacionado ao mapa é só vir aqui no site da equipe rc tem todas as informações aqui sobre o mapa né é algumas prints aí do mapa né e lembrando que o mapa tá tá em expansão ainda é o mapa vai para o centro-oeste tá ok mas bora lá vamos falar aí dos caminhões e dos reboques eu vou entrar lá no jogo agora e vou mostrar o funcionamento deles aí detalhe vou deixar outros modos ativados para vocês verem que mesmo com outros reboques com outros modos ativados aí funciona de boa tá ok então vamos lá vamos lá para dentro do jogo para a gente ver como é que vai ficar pois bem galera tamo de volta aí né e o primeiro mapa que eu tô testando aqui mapa é o dourado na pedra do pro mapa que eu tenho que eu jogo sempre faço lives nele também abre o mapa aqui precisar a conferida a gente está aqui na região de mojê das cruz arujá ali é então a reparada no tráfego do game ó lá vem os novos reboques aí ó tá vindo ali o bitrem tá vindo nove eixos ali mas ali em cima tá passando o outro lembrando que esses bitremzão nove eixos aí são as novos novos reboques que logo logo estarão disponíveis lá no site da equipe rc para poder comprar o bitremzão vermelho ali tal aí vem a granelera a granelera passando aqui ó sei também a granelera guerra 2010 vamos ver se aparece mais algum aí pra gente conferir eu tô com o caminhão engatado ali no reboque também aqui tá vindo outro aqui ó ali ó carga seca e ao random com a esquina da mf ainda ali ó passando aí no tráfego aí e ali eu tô com o meu caminhãozinho ali estacionado com o balzão né o random aí carga seca na da cordenose nessa esquina já vem a skin do caminhão ali é do fernando gamer e o caminhão é o caminhão do lucas santanas atualizado pelo souza sg então estamos aqui no cara no mapa dourado aí ó se eu puxar aqui o menu do jogo aí dá uma olhada aqui no mercado de cargas né aí o mercado de cargas né colocar aqui ó aqui ó as cargas aí ó para o reboque ó tudo de boa mano aí funcionando legal ok é se eu vim aqui ó mostrar aqui a minha loja de reboques tá aqui está aqui ativado ó a o baú né o random carga seca o refrigerado né o 30 metros o comunzão ali também é a granelera guerra né é o florestal tá aqui também ó o florestal tá aqui ativado e a nova variação que vai vir vai ser logo logo vai estar no site aí que a gente tá testando aí que é um beta que a versão 9 eixos e 7 eixos aí né tanto na prancha quanto na tampa alta e baixa né tem a tampa baixa aqui também e o granelero guerra 2010 né que tem lá no site também e eles estão parados também nas empresas nos postos e aí a granelera aí ó granelera esse bitrenzão aí ó é a versão anterior desse que tá vindo aí no site logo mais né mais pra frente vai estar a nova versão daquele bitrenzão da coca-cola que passou ali também vamos seguindo aqui ó e olha aí ó aos 7 eixos aí o 9 eixos não é melhor dizendo a 9 eixos embora aí ó isso aí logo mais vai estar no site lá pra venda também ali tem outro outro 9 eixo embora ali e vão seguindo e lembrando que aqui eu tô testando no mapa é o dourado tá no mapa é o dourado aí para galera ver ali ó bertolini lá vai ó no tráfego aí então deu para vocês verem que funciona né galera isso eu vi é isso aí é legal de mostrar que às vezes a gente tá em live live é muito rápido né falar outro bitrenzão e olha os 7 eixos ali passando ali a florestal embora aí ó outro trem florestal aí ó tava o florestal ali embora ele também vamos acompanhar aqui vão ver que se aparece mais alguma variação olha aí ó vamos ver a prancha aí ó a prancha e da granelera guerra 2010 vindo ali ó então aqui mapa é o dourado ok vamos trocar de perfil então agora nós estamos aqui no mapa rpr galera vamos ver aí os rebocs aí o funcionamento já dá para ver alguns passando ali lá a granelera lá vai embora ali lá vem outro bitren vindo ali também ó granelera né outra granel vindo ali ó e nós estamos aqui na 1634 né mano nós estamos na 1634 aí da equipe rc também engatado no reboque aí da equipe rc né mano funcionando de boa aí na rbr também né então tá aí ó fica a dica aí também funcionando também no mapa rbr vocês vão ver outros rebocs aparecendo o tráfego esse vídeo vai ficar bem longo né porque eu vou mostrar vou testar aí para vocês verem né então vai ficar um pouquinho longo mesmo mas vale a pena aqui ó o outro rebocs aí ó passando o tráfego ali lá vai embora a rede top indo embora ali mano se a gente vir aqui no mercado de cargas aqui ó trabalho mercado de cargas mesma coisa aí ó cargas 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 por reboque ó funcionando de boa lá lá tem carga praticamente em todas as cidades em é e mesma coisa tô aqui com os rebocs ativados aqui ó aqui ó grandeleira é florestal os bitrens aí os rebocs carga seca seca refrigerados 30 metros a gente vem aqui na compra de rebocs ali né vamos lá vamos pegar a granelera aqui ó vamos comprar essa granel aqui para ver ali as cargas também né vamos trocar aqui do rebocs aqui ó vamos tirar aqui o furdão 15 metros e vamos pegar a granelera beleza já estamos com a granelera vamos lá no mercado de cargas olha aí ó ó o tanto de carga mano funcionando beleza 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 aí ó vamos trocar vamos pegar outro vamos pegar sei lá deixa eu ver aqui vamos pegar o florestal pegar o florestal ali ó o florestal aqui para a gente ver aqui ó o florestal engatado aí ó agora vamos mercar de carga e olha aí ó as cargas para ele aí olha lá olha aí a tronco lembrando né vai aparecer nas empresas que puxa esse tipo de carga também né em alguns casos aqui ó mais cargas é mais aí ó então galerinha né mapa rbr aí agora eu vou sair do perfil da rbr vou lá para o ea que o mapa é a é um dos mapas gratuitos em mais jogados e é um mapa gratuito também que a galera mais tem dúvida com relação ao uso de mod de rebocs vamos lá então já que nós volta estamos de volta aí galera agora no mapa é a né a gente já tá engatado aqui com uma outra variação e agora a gente está com o três eixos aqui né que aquele curtinho né seria aí a primeira a primeira parte do bitrem 30 metros que tem nessa configuração de rebocs aí é o refrigerado ali já tem um carga seca estacionada ali na empresa é se eu abrir aqui ó para procurar cargas ó florestal aqui ó florestal olha lá vai aparecer mais aqui ó bitrem o baú ali funciona de boa galera em todos os mapas né o tráfego é como eu falei lá no início a intenção do vídeo aí é para mostrar realmente que funciona tá aqui ó o refrigerado bitrem aí 30 metros e aqui é o mercado de frete a granelera aí ó granelera guerra lembrando que a granelera guerra você vai conseguir achar ela nessa variação vai achar ela na prancha também vem da hora é aqui esse rebocs que eu estou com ele aqui no mercado de carga na boca próprio aí eu praticamente todas as cidades olha aí olha aqui ó tem caça é um rodar aqui para vocês verem eles no prático também que não é a minha Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vejo lá Aurora ABM Então tá aí mano, o mapa EA também funcionando de boa os reboques da equipe RC Lembrando que esse é um vídeo para tirar dúvidas né A gente vê uma galera aí sempre comentando Olha o Florestal aqui na frente ó No tráfego aí ó Vamos passar por ele aqui ó Florestal aí E deixa o jogo mais legal né galera Você tá rodando no game aqui, às vezes você tá com o seu reboque ali de uma empresa Exemplo agora aqui né Que eu tô com o reboque aqui Com a skin da Michelon Aí você passa por um outro caminhão com a skin da Michelon no tráfego É muito da hora mano E ali na frente ele lavar uns 30 metros ó Vamos alcançar ele ali ó Lavar uns 30 metros ali Parece que é da Seara Vamos ver se é isso mesmo 30 metros da Seara aí ó É isso mesmo ó 30 metros da Seara aí ó Aí ó Aí ó Aí ó Esse aí também é RC galera No tráfego Vamos ver se nós passa ele aqui Se bem que aqui né Não é um lugar muito agradável para ultrapassar Mas vambora Tá aí ó No tráfego aí O bitranizão 30 metros aí ó Vou encostar aqui que ele vai passar por nós aqui ó Olha o bichão vindo aí ó Vamos tirar a print velho Tirar a print né A print do vídeo aí ó Tirar a capa aí De aproveitar aí Vamos fazer a capa do vídeo já mano Aí ó Aí ó Então Agora vamos lá para o mapa Estradas do Brasil né Que é outro mapa gratuito aí Que também funciona os rebotes Vamos lá Já que não é bota Estamos de volta agora no mapa Estradas do Brasil né Mapa do Leandro aí Mapa Brasileiro gratuito aí né Só vocês pesquisarem aí Mapa EBR Então Olha ali ó Ali na empresa ali No posto ali Melhor dizendo as paradas ali de caminhão A gente já vê alguns reboques Ali tem um nove eixos ali estacionado ali do outro lado Lembrando que essa variação nove eixos e sete eixos Por enquanto ainda não está disponível no site da equipe RC Mas logo logo vai tá lá hein Aqui no posto ali a gente já vê um da Sadia parada ali Do lado de cá já tem mais alguns estacionados também E nós estamos aí com o nosso florestal aí Marutasso mano Estamos com o nosso florestal aí Eu vou colocar o dedinho aqui pra gente ver né Olha lá ó Esse rebote tá aí mano Aí ó Aí ó Olha o da Sadia parada aqui Aqui tem outro nove eixos Outro nove eixos parado aqui do lado Eu tô com alguns reboques da LP Modes ativados também né Então tem que olhar com mais atenção Lá do outro lado lá tem outra lá ó Ali tem outro bitrãzão ali Ali tem outro bitrãzão ali Esse aqui da LP Aqui tem outro bitrãzão estacionado E vamos rodando Vamos puxando aí mano Vamos tocando Vou parar aqui Vou colocar durante o dia Bom Podemos Botemos Padinha Botamos Podia aí Vambora Esse Volvinho aí galera Saiu lá no canal do SouzaSG Tem live com ele aí no canal também Aliás Vem uma granileira ali ó Vamos sair aqui pra gente passar por ela ali A graneleira aí Outro nove eixo Outro nove eixo aí no granel Tá aí nosso NH Rebaixadão aí na fixa No puxo da Florestal E nós estamos aqui cortando Mapo Estradas do Brasil E como se não houvesse amanhã Galerinha, então, acho que deu pra vocês verem Vamos aqui no mercado de trabalho Olha as cargas Olha aí Pro Florestal Então, mano, acho que deu pra vocês verem Eu testei No Eldorado, no RBR Testei no EA Testei no Estradas do Brasil E tem outros mapas aqui Norte Brasil, tem o mapa Detal Map, todos esses mapas É os mapas que eu sempre estou usando Pra fazer live no canal E praticamente todas as lives Eu estou com os Rebox da Equipe RC Tem todo e qualquer mapa que eu jogo Funciona de boa Então fica a dica aí pra galera Eu acho que ficou bem explicado Sobre essa questão aí Dos mods da Equipe RC Ficou bem de boa Acho que deu pra todo mundo entender Como que funciona Que tá top Que funciona em todos os mapas Espero que vocês tenham curtido o vídeo Espero que tenha ficado aí como uma dica E também um esclarecimento aí Pra aquela galera que tem dúvida Sobre o funcionamento dos Rebox E dos caminhões né Da Equipe RC e outros mapas Tá ok Lembrando que esse é o padrão Dos mods da Equipe RC Da agora pra frente Né Isso aí já tem um tempinho Já que tá assim E a nova variação de Rebox Que tá vindo aí né Que são os nove eixos né Aqui ó Os sete eixos na prancha né Os sete eixos Graneleiro Vai ter tampa alta Média Baixa O nove eixos na prancha E o graneleiro Tampa alta E também Que é a nova versão aí Dos Rebox Que vai ser lançado lá No site da Equipe RC Lembrando que nessa quinta-feira Tem live nove e meia da noite né Com a abertura da pré-venda Da dezenove e trinta e oito Mané Dezenove e trinta e oito Da Equipe RC Shop Tá vindo aí Então fiquem ligados lá No canal do mapa RC Né Que vai ter live lá Nessa quinta-feira Aí às nove e meia da noite Aí com a abertura Da pré-venda da dezenove e trinta e oito Belezinha Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido o vídeo Ficou longo mesmo Porque a gente tinha que mostrar aí As paradas funcionando Mas é nóis Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Rise Game valeu Tamo junto E eu fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma